Neste sábado no programa Autoplay você vai conferir o test drive do Argo Tracking, vai conhecer em detalhes a RAM 2500 e conferir o Top 5 com os 5 carros presidenciais mais incríveis do mundo. Tudo isso e muito mais neste sábado às 8h30 da manhã na tela da TV Tambaú SBT. Assista também pelo portal t5.com.br ou através do nosso canal youtube.com.br programa Autoplay. Autoplay.